Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A dica de hoje é como fazer um sabonete direto, sem base, sem nada, bem facinho de fazer, tá? Com poucos ingredientes a gente faz um sabonete maravilhoso, tá? Eu fiz tempo aqui no canal, alguns sabonetes ligam agora com base, agora sem a base, direto, sem base, tá? Bem facinho, eu fiz esse aqui, ó, esse aqui é o galãozinho mais fofinho, eu ganhei, tá? De um litro e meio tem aqui, tá, de sabonete, olha que lindo! Esse aqui é de pitanga, ó, olha que lindo! Então eu vou fazer novamente pra vocês verem como que eu fiz, tá? É maravilhoso, tá? Então vamos lá, vou precisar aqui, ó, da câmera que você tá vendo. Aqui eu tenho amida, você pode usar 60 ou 90 que você tiver aí, tá? Amida. Aqui eu tenho outro litro e meio de água, esse aqui é da chuva, pode ser fervida, se você tiver. Eu não uso aquela água da torneira direta, é com cloro, você pode ferver e guardar, ou da chuva, assim, tá? Limpinha, tá? Ou mineral também. Sabonete, esse aqui é de pitanga, tá? Eu compro garrafões, assim, porque eu uso bastante fazer sabonete, então eu uso bastante, assim, desse aqui é de pitanga. Tá? Aqui eu tenho essência opcional a gosto, a essência, essa aqui é, essa que eu tenho é mirra e essa é pitanga, tá? E corante é opcional a gosto, nem tirei aqui, ó. Essa aqui eu comprei hoje, eu paguei um real, olha que belezinha, tá na promoção, essa aqui tá na promoção hoje. Essa aqui é em pó, tá? Essa aqui é o, deixa eu ver aqui. Cadê o nome, meu Deus? Acho que é rosa pink. Ó, não sei, ela é rosinha, tá? Rosinha pink, é, lilás, rosa lilás, tá? Então é bem facinho de fazer. Vamos lá, então. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, eu fiz aqui, ó. Olha aqui, ó, sobrou um pouquinho aqui, deu mais do tremeio, tá? Deu um litro e setecentos, por ele. Eu coloquei na garrafinha ali um pouquinho, vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui a grossura, gente, olha que belezinha. Ó, ó o cremento. Ó, mel. Olha o que vocês estão vendo aí, ó. Meu, 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 ó. Olha que lindo. Lindo, ó, só o que vocês estão vendo. Pera aí. Olha a grossura, ó. Sonho. Então vamos tá fazendo agora com vocês aqui, tá? Voltar a câmera pra vocês estarem vendo aqui. Já peço pra você curta, se inscreva no canal, deixa o joinha. Já manda pros seus amigos e amigas, familiares, tá bom? Ó, vamos lá. Eu vou pegar uma bacinha, velho, que eu tenho aqui mesmo. Vou colocar a água primeiramente. Ó, coloca a água aqui. Vamos lá. Colocar a água, tá? Letra e meio. Vamos lá. Aí eu vou colocar... Ah, tá. Vou pegar um pouquinho dessa água. Vou colocar um pouquinho aqui dentro. Aqui mesmo. Pode ser que eu não vai fazer se tiver, tá? Ó. Olha um pouquinho aqui da água aqui dentro, ó. A gente tá misturando a amiga, tá? Ou você pode mornar também um pouquinho a água. Colocar também pra você ficar mais fácil. Não fica aquela coisa gosmenta, tá? Vou colocar 100ml. Vamos lá. 100ml de... Da amiga, tá? Ó. Vou colocar 100ml da amiga. Pera aí. Vamos lá. Vou medir certinho aqui, ó. 100ml. Ó. 100ml. Eu vou colocar sempre um pouquinho. Se precisar, você coloca mais. Mas a gente não vai precisar, não, tá? Coloquei 100ml na amiga que eu coloquei pra vocês lá. Ó. Espera aí. Tampar aqui. Ó. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou poder ramear o negócio ali, gente. Vou colocar aqui. Vou mexer, tá? Mexe, mexe, mexe. Vai ficar bem grosso, tá? É isso mesmo. Mexe, mexe, mexe. Gente, eu não gosto de mexer com a amiga. Adorei, gente. Faço sabonete. Faço muita coisa. Sabão. Eu amei. Super amei, tá? Ó. Olha. Olha a grossura. Deixa eu arrumar pra vocês. Olha a grossura que fica lá dentro. Olha. Sonho. Vamos lá. Aí eu vou pegar. Espera aí. Vou pôr aqui dentro esse restinho que eu coloquei, né? Vou pôr aqui dentro. Não perco nada, não. Espera aí. Esse aqui vem grosso também. Tudo é... Esse amido é muito bom, gente. É um espessante maravilhoso, tá? Ó. Coloquei aqui dentro, tá? Ó. Agora eu vou colocar o nosso amante aqui dentro, o sabonete. Vamos lá. Eu vou colocar 100ml, tá? Se não tiver assim, pode ser o shampoo também, tá? Ó. 100ml. Vou colocar aqui dentro. Esse que eu tenho é bem grosso. Ó. Olha como é que é grosso. Ó. Eu compro já assim, bem no jeito já, tá? Eu uso bastante. Vou colocar aqui dentro, ó. 100ml. Deixa eu virar pra vocês tá vendo aqui, ó. Virar um pouquinho a câmera, tá? Como eu falei, não perco nada. Vamos lá. Ó. Nosso dedinho aqui mesmo. Uma colherzinha que você tiver aí, ó. Tudo é produto. Quando eu fiz o curso, tudo é produto, tá? Por isso que eu não perco nada, gente. Muito economista, tá? Ó. Vamos lá. Deixa eu mexer aqui pra vocês tá vendo. Espera aí. Ó. Só aqui já engrossou. Só aqui na... Esse eu coloquei aqui. Deixa eu mexer esse aqui primeiro. Só de lavar o copinho fica grosso, tá vendo? Ó, que beleza. Ó. Só de lavar o copinho aqui dentro vai ficar bem grosso, gente. Olha. Se ficar muito grosso, pode colocar um pouquinho mais de água depois, tá? Ah, se você colocou com aquela Laurinha, o Laurinha afina. Coloca pra vocês. Também pode. Ele vai afinar um pouco, tá? Vamos lá. Ela ficou muito grosso. Tem que colocar mais água depois, talvez. Vamos ver. Tá? Ó. Vamos colocar aqui, ó. Colocar os pouquinhos e mexendo, tá? Coloca e mexe um pouquinho. Coloca e mexe. Põe e mexe. E pode mexendo. Pode mexendo. Dá uma paradinha, mexendo bem. Gente, maravilhoso. Ó. Vou colocando. Ó, ficou um negocinho aqui. Não sei, acho que é um cisquinho de alguma coisa. Espera aí. Cisquinho. Tirei pra lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ficou um cisquinho de alguma coisa, tá, gente? A gente sempre fica. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui pra tirar isso aqui, né? Não vou deixar assim, não. Calma. Ó como ele tá bem grosso, gente. Ó. Aham, que beleza. Ó. Olha. Posso estar colocando mais água. Vou colocar um pouquinho de água lá, tá? Espera aí. Espera aí que eu já venho. Só um pouquinho. Voltei com você. Foi buscar um pouquinho de água lá, tá? Vou pôr aqui dentro mais um pouquinho. Uns 100ml, mais ou menos. Ó, 100ml. Só pra lavar aqui, ó. Pra lavar, tá? Fica mais grosso, né? Beleza. Ó. Tá? Aí eu vou colocar o corante e a essência que tem, tá? Vamos lá. Pode colocar o tanto que vocês quiserem, pra senão ao gosto, tá? Ó. Vamos lá. E aqui. Ó. Aí. E aí. Vamos ver o tanto que vocês quiserem, tá? Vou colocar lá a essência, peraí. Tanto que vocês quiserem, tá, gente? Cadê o... Não tô sem tampinha. Qual o lombo mesmo, tá? Tanto que vocês quiserem. Essência e corante, a pessoa não é o gosto, tá? Agora eu falo pra vocês. Ah, eu não peguei nem o olhinho, né, gente? Mas se quiser colocar o extrato, o óleo, também pode. Esse aqui eu vou fazer simplesinho mesmo, não vou colocar lá no lado. Depois eu faço, bem legal pra vocês aí, tá? Você tá vendo? Dá também, ok? Ó. Agora eu passo pra cá, vocês tá vendo? Deixa eu fazer assim, não sei se você tá vendo ainda, ó. Vamos lá. Posso um pouquinho, só vamos lá. Um pouquinho e mexe, tá? Olha que lindezas, gente. E vocês, tá fazendo sabonete, sabões? Como é que tá sendo? Tá vendendo, tá falando pra si mesmo? Como é que tá sendo? Põe nos comentários comigo, eu gosto de saber o que você tá fazendo, tá, gente? Se estão produzindo ou não, o que que estão fazendo, tá? Eu gosto de saber. Ó, vai pôr um pouquinho, vai mexendo. Ó. Olha que belezinha. Olha a grossura que tá isso, gente. Sonho. E o próprio sabonete já dá espuma, não precisa nem no morio, tá? Os que eu usei já é o sabonete. Mas quiser colocar o laurinho, pode também, tá? Que tente você. A gente tem bastante aí, no teu caso, pode colocar. Vou colocar uns pouquinhos aqui, tá? Pera aí. Ó. Hum, que legal, um cheirinho gostoso. Batei aqui no morio, um cheirinho gostoso. Gente, que delícia. Ó, beleza. Olha, gente, tá um cheiro gostoso. A gente tá ótimo essa cor, né? Olha a transparência que ficou. Gente, tá sonho. Ó. Pera aí, pra vocês tá vendo. Vou pegar aqui, ó. Sonho, sonho, sonho. Ó. Olha que delícia. Tá bem grosso. Já tá vendo espuma aqui, né? Ó lá. Aqui tá frio, tá, gente? Frio, frio, frio. Ô, delícia. Ó a espuminha, ó. Tá vendo? Tá maravilhoso, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Voltei com vocês, gente. Vou mostrar primeiro ali. Olha lá. Coloquei nas garrafinhas. Ai, que lindo. Ó. Quando a gente chacoalha. Olha que coisa mais linda que ficam as bolinhas, ó. Olha o sonho, tá, gente? Tá bem cristalino. Tá maravilhoso. É que tá escuro, nem pra ver. Mas quando de dia, fica lindo a luz, né? Contra a luz. Olha isso, gente. Ó. Ó pra vocês. Olha que coisa mais linda. Olha lá. Sonho, 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 tá? Pode fazer como você quiser. Do jeito que você estiver aí, no seu caso. O que você tiver, tá? Fica maravilhoso. Ouça a criatividade. Olha que lindo. Perfeição, tá? Faça. Eu amo essas garrafinhas. Você já sabe, né? Ó. Tem umas que tem já o biquinho de sabonete. Esse aqui não tem, mas tá? Ó. Esse aqui é de sabonete. Olha que lindo, gente. Ó. Olha que lindo lá que fica, viu? Sonho. Fica lindo, né? Aí, ó. Portão, de um metro e meio. As garrafinhas. Sobrou aqui, ainda vou colocar. Tá, ó. Depois... Ah, deixa eu medir pra vocês verem o... Vou medir pra vocês terem vendo aqui, tá? Eu medi o pH já, ó. Algumas pessoas falam que fica muito com a... Não fica com a linha, tá? Fica maravilhoso. Mas pode agregar extrato, óleo, se tiver aí. Então, não coloquei. Fiz só assim, bem simples mesmo, tá? Mas pode. Naquele que eu fiz de capim limão, ficou maravilhoso. Ficou sonho. Ficou sonho, sonho, sonho. Ó, aqui, ó. Cadê a fitinha de pH? Aqui, ó. Ela fica entre os sete e oito aqui. Aqui, oito, ó. Ó. Que legal. E passadinho vai ficando abaixando mais o pH, tá? Olha que maravilha, ó. Sonho. Tá? Então, façam gostar demais, viu? E é isso aí que eu tenho que mostrar pra vocês, tá? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.